Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu tô passando muita raiva aqui nesse jogo. Nossa senhora. Sério, eu encontrei uma sala com uns campers. Que, mano, simplesmente não dava, velho. Tipo, cinco caras de seis estavam camperando. A partida inteira. Nesse jogo aqui, eu nunca vi tanta gente camperando. Sério. Foi coisa de louco, cara. E aí, tô aqui na luta, buscando uma sala boa. Me parece que essa sala aqui tá boa. Eu não sei. Vamos ver. Acabei de entrar nela. Ixi, ó. Já errei vários tiros aqui, mano. Ó os caras caindo do céu ali. Tem que ficar esperto aqui, ó. Tem maluco pra lá, mas vai ter maluco aqui também, ó. Tadinho. Spawna lá de novo. Tô com medo de spawnar um cara bem aqui. Nossa, inclusive. Opa. Opa, 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 opa. Pera aí. É nóis, valeu. Vamos soltar um wavezinho aqui. Pra gente ter uma noção de onde os caras estão. Parece que vai ter um maluco aqui em cima. Certeza que ele vai estar aqui em cima. Ou não. Nossa senhora, me dá esse LMG sua, safado. Caralho, maluco brabo. Vamos soltar o outro aviãozinho aqui e tal. Esperar pegar uns caras aqui atrás. Eu não sei por que que essa granada não me acertou. Não faço a menor ideia. Era pra ter acertado. Eu vou dar uma recuada aqui porque... Os caras tão rushando em mim, véi. Taca a faca. Acerta a faca em alguém. Nossa, acertou um cara lá embaixo. Mano, não, 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 não. Não! Eu sou mestre pra morrer pros caras retardados, véi. Sou mestre. Oh, meu Deus, viu? Me dá essa outra sniper aqui. O que que é isso? Não, não tem problema. Não tem problema que ela só mata em duas balas. Eu acerto uma. Mano, eu vou pegar uma 12 do chão desses caras. Vou fazer um estrago. Vocês vão ver. Calma aí. Deixa eu só achar essa bagaça aqui. Me dá. Ô, gente. Ô, gente. Vamos colaborar. Vamos colaborar. Vamos deixar eu pegar a 12. Vamos. Esse cara aqui vai morrer, eu tenho certeza. Vai estar parado ali tem não sei quantos anos. Então, eu podia ter salvado ele, né? Mas a maldade falou mais alta. Eu quis esperar o cara morrer. Vocês vivem fazendo isso comigo, né? Seus teammates. Quando é? Nossa, mano. O que que é isso? O que que é isso, velho? Os caras... Mano. Tem três dozeiros no outro time? É isso mesmo, produção? Ô, sério. Eu tô tentando gravar um vídeo. Tem não sei quantas horas, velho. Eu tentei gravar vídeo no COD4. Eu passei tanta raiva naquele jogo. Nossa, vocês não estão entendendo. A raiva que eu passei, velho. Aí eu vim pra cá. Tô mais um tempão tentando pegar uma partida boa aqui. Quem disse que eu consigo? Eu já tô desistindo, velho. Sinceramente, eu tô desistindo. Eu tô num ponto que, ó... Pó vim o que for, velho. Vai ser o que eu vou postar. Ai, ai, viu? Pois é. Vocês acham que essa vida de youtubers é fácil, filho? Mas não é não. Mó difícil você ficar fazendo conteúdo sempre. Ter a criatividade pra fazer as paradas não é easy, não. Vem aqui, seu... Nossa, velho. Na moral. Sem comentários. Sem comentários. Gente, vou aproveitar esse vídeo aqui que tá bem... Né? Né? A qualidade do vídeo tá, tipo assim, questionável. Eu vou aproveitar pra fazer uma propaganda aqui. Porque vocês sabem que agora eu sou garoto de propaganda, né? Garoto de programas. Tô fazendo várias propagandas aqui no canal. Então, primeiro... Primeira propaganda. Gente, o curso de sniper do WW2 está com inscrições abertas. Certo? Então, quem quiser virar o godzão da sniper... Só clicar no link aí da descrição. Entrar no curso. E pronto. É god instantâneo. Segunda... Segunda propaganda. A gente... Eu tô... A gente, né? Eu tô com uma parceria... A gente... A gente do canal, né? A gente aqui, nós. Parceria com uma loja de jogos. Certo? Chama Stop Stock Games. Cara, você comprar o jogo lá... Primeiro que o jogo já é mais barato. Certo? Segundo que você ainda ganha desconto se você falar que você veio pelo Curve. Vem um descontão maroto. Então, assim... Cara, qualquer... Isso PS4, tá? PS4. Aí são jogos digitais. Aquele esquema da conta, que você compra a conta e tal. Só que esses caras, eles são da hora. Os caras são gente fina. Resolve o problema. Tipo assim, não é... Qualquer lojinha que tem aí não, saca? Porque eu já vi umas tretas com umas lojas aí que eu fiquei... Bizarro. As tretas com as lojas. Aí esses caras, eles não têm treta não. Os caras resolvem um negócio bonitinho, saca? Então, qualquer jogo que vocês quiserem, vocês comprem lá. Vocês vão estar me ajudando pra caramba. E aí você fala que veio por mim, beleza? E é isso aí, mano. Vamos fazer só essas propagandas aqui nesse vídeo. Porque senão, né? Então os caras vão grilar comigo. Olha lá, nossa, olha como ele é mercenário. Fazendo uma propaganda. Tem uns doentes. Nossa, velho. Eu não tenho paciência pra isso mais não, sério. Lidar com uns caras loucos assim, velho. Olha como ele é mercenário. Vendendo curso. Trabalhei sei quantos meses no negócio, saca? Pra deixar o trem bonitinho. Aí vem louco falando isso. Hoje em dia eu ignoro. Eu cheguei num ponto que eu tô tipo assim. Ah, é? Puf, toma um ban. De leve. Eu nem discuto mais, velho. Mentira. Às vezes eu dou umas discutidas porque eu sou louco na cabeça, velho. Eu acho que eu vou mudar a mente das pessoas. Você não pode agir assim. Você tem que fazer de tal forma. Blá, 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 blá. Ou senão eu só tô puto. Tem dia que eu tô grilado. Nossa. Tem dia que eu tô grilado, velho. Aí vem uns caras falando merda pra mim. Mano, não faz isso, saca? Eu já chego metendo louco, velho. Eu não tô nem aí. Eu já falo assim, é. Vamos ver se você vai chegar em algum lugar assim, seu merdinha. Quem sabe você chega no caixa do McDonald's. Eu já... Eu já lanço desse jeito, saca? É, a gameplay dessa partida foi uma bosta, viu? Eu vou tentar fazer um gameplay melhor na outra. E é isso aí, gente. Gente, nada contra quem trabalha no McDonald's, viu? Vamos deixar isso bem claro. Não quero ser processado. Sou muito jovem ainda pra esse tipo de problema. Porque, né? Do jeito que tá, velho. Nem duvido. Vi uns louco aí me processar porque eu falei do McDonald's. Cara, se você trabalha no McDonald's, eu te amo, cara. É isso. Só quem trabalha no McDonald's recebe o amor, beleza? Vem, eu vou tentar focar, mas... Tentar, né? Focar um pouquinho na gameplay aqui. Porque, na moral, aquela outra partida lá... Foi um belo dum cocô, mano. Então vamos aproveitar essa partida aqui pra, né? Dar uma embrasada nos caras aí. Ô, tinha muito tempo que eu não jogava de Deliz, mano. Na moral. Muito, muito tempo. Ô, você... Probe Zéquio. Vai, obrigado. Nossa, os caras não queriam morrer de jeito nenhum, velho. Poxa. E aí, James? Isso aí, sobe aí mesmo. Tem ninguém te vendo, não. Tem mais... Tem... Ô, ô! Sai, mano. Que isso? Uh! Soltar um e-visão aqui nos malucos. Tô completamente perdido. É sério, eu tô muito perdido. Será que eu rusho? Será que eu não rusho? Não. Calma. Ih, hitmark não, velho. Nossa senhora! Não me stunna, não me stunna, não me stunna, não me stunna, não me stunna. Não me stunna. Muito obrigado. O cara perdidaço ali. Ô! Beleza, né? Beleza. Vamos... Eu não vou jogar recuado mais, não. Vou rushar. Vou rushar, galera. Vou rushar. É porque normalmente eu fico ligado no modo V2, que aí eu fico tentando V2 o tempo todo, saca? O tempo todo. V2, 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 V2. Agora eu vou desligar o modo V2 e vou ligar o modo rush. Ligar o modo rush do menino. Cadê os vagabundos camperando? Isso aí. Campera mais, mano. Nossa, olha só. Olha só o jeito que os caras brincam. Cadê? Ô! Nossa. Mano, eu jurei que o cara tava de metralha e ia passar a lambida nele. Não deu certo. Infelizmente. Gente, comenta pra mim qual o código que vocês estão gostando mais de ver aqui no canal. Só pra eu ter uma noção, se é o WW2, se é o... Sei lá. O BO4. Vai saber, né? Se é o COD4 Remastered. Comenta aí pra mim. Pra eu ter uma noção melhor. Tem um cara lá em cima. Você acha que eu não te vi, né? Nossa. Coitado, mano. Explodiram o cara aqui. Louquíssimo. Não vou dar a cara aí de novo não, amigo. Sinto muito. Nossa, o cara pegou o paraquedista mesmo, hein? Poxa é brabo. O foda dessa sniper é os hitmark que ela dá, velho. É cada hitmark medonho, mano. Beleza, vamos rushar por aqui que os caras não estão ligados. Os caras não estão ligados no meu rush. Mano, tô com medo. Tô com medo, velho. E agora? Cadê os caras? Sumiu todo mundo, velho. Virou o spawn. Ixi, eu viro o spawn sem querer. Não era pra virar, não. Tinha um vagabundo aqui embaixo. Eu não sei pra onde ele foi. Tá dando a volta lá, ó. Beleza, sem problemas. Tudo tranquilo. Tadinho do cara. Virou o spawn de novo. Pô, meu Deus, aí não dá. Aí não dá. Como é que eu vou chegar nos caras? Vou estar com uma faca aqui e vai matar alguém. Mano, eu passei no fogo, velho. Eu passei no fogo por livre e espontânea vontade, velho. Que isso? Que viagem é essa, velho? Eu queria pegar pelo menos um clipezinho. Mas que nem eu falei pra vocês, eu tô sem paciência hoje. Sinto muito. Tô sem paciência hoje porque... Tem não sei quantas horas que eu tô gravando aqui esse negócio. Já era pra eu ter gravado. Era pra eu ter gravado BO2. Eu ia gravar BO2, não deu. Então, assim... Tô grilado com a vida. E é isso aí. Eu vou trazer BO1 também, viu? Vocês podem ficar ligados. Que vai rolar uns BO1zinho gostosinho. Aquele jogo é bom, né? Nossa, aquele jogo é muito bom. Tá louco, velho. Ih, ó. E aí, champs? Errei. Nossa, tem outros caras entusiastas das snipers aí. E eu queria só um clipezinho. Só um quad. Tô achando que não vai rolar, não. É, foi mal, gente. Infelizmente, esse vídeo aqui... Não teve gameplay boa, não. Não teve, não, velho. Isso foi um gameplayzinho bem comumzinho. Mas pelo menos o papim... Papim, né? Papim tá da hora. Papim salva. Nossa, cara. Ih, tomou uma espadada, hein? Acho que é pouco. Gente, é isso aí. Esse vídeo foi sem noção. Mesmo, não teve nada de especial. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E aí